E aí, meu povo, tranquilo, a última questão que a gente vai falar aqui, a questão 39 da prova das 82, é sobre ângulos. Olha só que bacana, né? Um pouco mais de geometria. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, porque agora a gente vai finalizar aqui essa questãozinha. Quem não tem a prova de 82, tá no nosso Discord, na comunidade, tá aí na descrição do vídeo o link, tá? E ela diz o seguinte, ó, se dois ângulos são suplementares, a gente estudou isso aqui no canal, eu tenho uma playlist falando de ângulos, né, na parte de geometria plana, eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, ó, dois ângulos, vou chamar aqui de A e B, eles são suplementares, isso quer dizer que a soma deles é 180. Se fosse complementares, seria 90 aqui, mas são suplementares. E ele diz o seguinte, ó, a medida de 1, eu vou escolher o A ou o B, o A, no caso, ele vai ser igual ao triplo do outro, ou seja, o triplo de B, é isso que ele tá dizendo, 3 vezes B. Aí ele pergunta, né, então, as medidas dos ângulos são quem é A e quem é B. Vamos resolver, isso aqui é um sisteminha bem simples, onde, por exemplo, a gente já diz aqui que A é 3B. Ó, no lugar do A, vou colocar 3B e resolvo a minha equação de uma maneira bem rápida. 3B mais B, pessoal, é igual a 180 graus. Olha só que bacana, eu tenho aqui 4B é igual a 180. Eu tenho que B é igual, ó, 18 dividido por 4 é 4, sobra 2. 20 dividido por 4 é 5, então, 45 graus é o valor de B. Se B é 45, então, A é igual a 180 menos 45. Não é isso? Porque o 45 passa pra cá subtraindo. 180 menos 45, pessoal, é igual a 135 graus. Olha só que bacana, o A é 135 e o B é 45. Vamos ver se tá certo, seria a letra D. O resultado bate com a nossa solução. E, pessoal, é com muita satisfação que eu encerro aqui a prova da ESA de 1982. Deu um trabalhinho, muitas questões, né, mas valeu muito a pena. A gente trabalhou muitos assuntos dentro da matemática básica e a gente vai continuar com esse projeto, tá bom? Curta aí o nosso vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima prova agora, tá bom? Valeu, pessoal, grande abraço, até mais.